Hoje nós vamos aqui no tema, é uma questão... Não temas. É, não temas, né? O que as pessoas muito fazem é perguntar por quê, né? Verdade. Você sempre está pensando, por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que voltar? Então hoje nós vamos falar um dos porquês. Por que fugimos? Está lá em Jonas 1.3, não é? E isso aí, guarda no seu coração aí, que você deve estar fugindo de alguma coisa aí. Hoje nós vamos puxar a sua orelha aí. Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É, tentar fugir da presença de Deus me ajuda aí, né? É muito, né? Uma pergunta aqui, por que fugimos? Ou por que falhamos em tomar iniciativa? Parece ser muito mais fácil fugir de um desafio do que avançar e assumir um risco. Quando tomamos a iniciativa, comprometemos-nos em seguir uma direção. Podemos nos sentir inseguros quanto ao que o futuro nos reserva. E se mudarmos de ideia? E se ninguém nos apoiar? E se falharmos diante das pessoas? Olha um monte de perguntas aí. Fugimos dos compromissos pela existência de algum problema. Não é? Então nós temos aqui a questão. Por que fugimos, não é? Ô, Cristiano, não foge agora não, tá? Fica aí. Me responde sem fugir. Me ajuda aí. Não escorrega não. É até uma indagação que muitos de nós nos pegamos, né? Todo instante. E eu acho muito legal que às vezes nós não percebemos. Nós perguntamos o porquê por muitas coisas e com relação a outras pessoas. Mas essa pergunta, ao analisarmos, é por que nós fugimos? Ou seja, uma reflexão, por que nós fugimos? Fugir, aparentemente, sempre é mais fácil, né? É, com certeza. Fugir dos problemas, fugir das dores, fugir das pessoas. É sempre, aparentemente, a melhor solução. Assim como Adão, né? Em o livro de Gênesis. Quando pecou, quando errou, desobedeceu o que ele fez, fugiu. Se escondeu de Deus. Então hoje, esse porquê nós fugimos, eu tenho certeza que ao discorrer, ao longo do programa, vamos refletir, né? Por que nós fugimos? Agora você vai ter que praticar, né? É uma reflexão e saber por que você foge, né, pastor? Eu vejo aqui, nesse enunciado que nós colocamos, está dito assim, ó, parece ser muito mais fácil fugir, né, de um desafio do que avançar e assumir o risco. Então, aqui eu vejo que é um dos grandes problemas que todos nós, de uma certa forma, temos. Alguns num nível bem mais avançado e profundo, né? E muitas vezes tem levado as pessoas a limitarem e ficar na sua zona de conforto do que você arriscar. Com certeza. No âmbito organizacional, comportamental, a gente usa o fluido da palavra procrastinação. Isso, exatamente. Ou seja, né, mandar pra frente fugir. Não é empurrando. É o velho ditado, vai empurrando com a barriga. É, é isso. Então, essa é uma realidade. Então, é muito mais fácil nós ficarmos na zona de conforto do que arriscar, né? Ou empenhar a palavra da gente e ter que cumprir a palavra empenhada. Até porque a palavra de Deus, ou seja, nos ensina e nos admoestra nesse sentido. Nós cumprimos a nossa palavra. Se você empenhou, se você fez um voto, então cumpra o voto que você fez. Então, como eu não quero me colocar em risco, eu não quero... Deixa assim. É aquela coisa, tá ruim, mas tá bom. Não tem esse ditado aí no meio? Mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Não mexe não, porque... Entendeu? Arriscar pra quê, né? Fazer isso pra quê? Deixa pra lá, né? Fazer isso, não vai dar dor de cabeça, vai incomodar, né? A zona de conforto, né? Aquela zona de conforto onde nós, como seres humanos, às vezes, temos o hábito de nos deter, né? Ficar no conforto, naquela suposta estabilidade, não empreendermos, não acreditarmos, tanto no reino de Deus, quanto nas pessoas, nas nossas famílias, e aí a gente fica nessa zona de conforto, né? É, aí... Vem... Vem e... E aí, Guerrão? Ô, Roger, a primeira que nós temos aqui é insegurança. Todo inseguro não é seguro. Isso é um problema. Gostou dessa? Como é que é? Todo inseguro não é seguro. Jesus amado. Obrigado. É difícil. Isso é boa, né? É. Mas uma das coisas fortes na área de fugir é a insegurança. A pessoa insegura, primeiro, ela já vai premeditar o medo na questão da insegurança. Ela já, um dia antes, ou até mais, ela começa a programar que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai chegar, e aí ela chega no dia, ela já neutralizou tudo. Aí fala, não vou, não vai dar certo, não vou, não vou tomar essa posição, e não vou fazer, e pronto, e acabou. É o que se usa muito na área do coaching, que é a auto-sabotagem. É, vai ser auto-sabota. Sim, com certeza. Não vai dar certo mesmo, não. Então, eu vou ligar que eu não vou, porque dá uma justificativa. É, aí vai... Por quê? Por causa da insegurança. Insegurança. Por exemplo, aqui, nós recebemos uma participação que o programa todo vai ser a sua resposta. Então, eu só vou ler aqui a exposição da situação que você enviou pra gente, e você não se identifica, mas é aqui de Belo Horizonte, eu vejo, sim, que o programa todo é pra você, e você assistindo até o final do programa, você vai ter a resposta que você gostaria de ter, não é? Então, aqui diz assim, olha, bom dia, pastores, e você que está nos acompanhando, não é? Então, você pode perceber isso também. Bom dia, pastores, a minha angústia é o seguinte, sou membro de Lagoinha, aqui da nossa igreja, há muitos anos. Nunca tinha me envolvido em ministério nenhum, porém, depois que estou em cela, fui meio que pressionada a fazer cursos. Estou fazendo o CFC, que é o centro de formação aqui da igreja, mas sinto muita pressão para assumir a liderança. Ah, não, assumir liderança. Porém, não quero, não quero assumir ministério, não quero correr risco, né? Ou liderança, mesmo porque não tenho muita dificuldade, tenho, perdão, tenho muita dificuldade em memorizar qualquer coisa, e fico aflita por não conseguir memorizar nenhum versículo bíblico. Assim, entro em depressão e penso que a única saída é o quê? Auto-sabotagem. Me afastar de tudo. Obrigado. Então, às vezes, não é questão, sabe, o não conseguir você memorizar, às vezes, é um bloqueio. Fácil de resolver, às vezes. Sabe? E esse bloqueio verdadeiramente está bloqueando outras coisas, né, Cristiano? Então, assim, às vezes é uma coisa, desculpa aqui a expressão, boba, do ponto de vista genérico, tá? Estou sendo genérico. Então, às vezes, é uma coisa simples, não vou falar boba, não. É uma coisa simples, né? E isso tem sido um impedimento para que as outras coisas possam ser destravadas. Então, você está precisando de ajuda. Então, quero colocar a Clínica da Alma aí disponível, né, no Ministério, para você ser ajudado, ser ajudada nesse sentido, para que seja destravado. Às vezes, é um medo, às vezes, é um trauma, às vezes, é uma situação que aconteceu na sua vida durante muitos anos. E, até hoje, isso está sendo o quê? Um impedimento para você assumir os riscos, mas entendendo que você não está só, né, não está só assumindo risco. O Senhor está contigo, né? Então, é preferível, então, auto-sabotar, não é, do que avançar. Olha, é só um colocation aqui. De vez em quando, colocation. Só o colocation. Moisés, o que que ele falou com Deus? Ele falou assim, eu sou pesado e lindo. Aí, doutor, eu vou mandar Arão junto com você, não é? Arão vai te ajudar nesse processo. Então, sempre há alguma forma da gente auxiliar naquilo que você é defasado. Você entendeu, não é? Muitas vezes, a gente tem, sempre tem alguém que te completa. É, você vê. Eu sou uma pessoa séria. É. Aí, Deus colocou você do meu lado. Pois é. Está vendo? Não é? Igual no culto de quarta-feira, né? É verdade. Eu estava ministrando lá. Aí, chamei o Cristiano, ele ministrou. Foi tremendo. A música, entendeu? Por que? Eu, não. Como é que eu ia ministrar a música? Eu estava pensando sobre isso, no caso. É. Como foi uma benção. É, aí ele veio, ministrou. E convidamos a todos aí. Interou, não é? Então, a gente vê assim, a gente tem que entender que a gente é tudo limitado. Limitados e o grupo forma, ali vem o todo. Faz o todo, né? O todo. É a multiforme graça de Deus, né? Isso. É a multiforme graça de Deus agir. Nós somos um corpo, né? E nesse corpo, cada um tem a sua função ali no corpo. E vou te dizer, esse esquisito de não decorar versículos bíblicos, isso tem um lado positivo, né? É para você continuar buscando, buscando, praticando exercício até que você não decore. Mas guarde a palavra no coração. Quando precisar, ela vai fluir. Sim. E essa coisa de corpo, assim, né? É. É incrível, né? Corpo, corpão, corpão. É, uns são templos do Espírito, outros são mansão. É desse jeito. Tem a questão da tenda também. É da tenda. Até nisso, né? Deus é bom. Deus é bom demais. Amém. Deixa eu ler mais uma participação aqui. A paz, bom dia. Para mim, são meus professores de teologia. É certo levar a ceia do Senhor para uma pessoa que está em casa de resguardo? É uma pergunta. É certo. É. A pessoa não pode ir, né? A pessoa está impossibilitada por algum motivo. Tem problema. Para isso que existe um corpo diaconal na igreja. Para auxiliar as pessoas. Nesse caso, nós temos pessoas, por exemplo, idosas. Sim. Que gostariam de cear, mas tem dificuldade de locomoção. De locomoção. De locomoção. Sim. Não tem problema nenhum. A pessoa que está hospitalizada. Então, não vejo problema a respeito disso, né? Vamos lá. Mais um tópico aí. Ô Rogério, isso aqui, ele é muito forte isso aqui. Força de vontade paralisada. Você entendeu? Essa questão da pessoa ter vontade, mas ele não conseguir agir em cima dessa vontade. Gente, como que isso é forte? Eu quero ir, mas estou paralisado, né? Eu penso em ir, né? Só penso. Tem gente que só pensa, né? Mas não faz, né? A mente dele roda tudo, né? Viaja o mundo inteiro e tudo. Mas continua o mesmo lugar. E a pessoa não dorme direito, só pensando, mas na hora da execução. Do agir mesmo, não faz. Normalmente, nós que trabalhamos nessa área de coaching, coaching integral, nós entendemos que tudo está em... nós somos um sistema, estamos integrados. O grande eu sou nos fez assim. E nós trabalhamos com a imagem de um iceberg, né? Que a ponta de cima do iceberg que está sobre as águas é o comportamento que todos veem. Mas para sustentar aquele comportamento, estão a parte de baixo do iceberg. E ali estão as crenhas que não é vista pelas pessoas. E aí as pessoas começam até a se equivocar, julgar e condenar algumas pessoas pelo comportamento sem fazer a leitura da parte de baixo do iceberg. Então essa força de vontade, como o pastor Guerra colocou, tem pessoas que planejam, tem pessoas que organizam, mas não executam. Nós trabalhamos com os dois hemisférios, né? Do cérebro. Lado direito emocional, lado esquerdo cognitivo. Se assim podemos dizer. Essas pessoas normalmente, pastor, elas têm o lado cognitivo bem desenvolvido, né? Elas têm um lado cognitivo bem desenvolvido, que é o que calcula, que é o que projeta, que é o que planeja. Porém o emocional não é equilibrado, né? Ou seja, o emocional está em déficit. Por quê? Quem realiza não é o cognitivo, quem realiza é o emocional. Com certeza. Então o emocional que faz tomar a decisão. Então essa força de vontade paralisada nada mais é do que o emocional em desfunção. Planeja, pessoas que têm diplomas, pessoas que são capacitadas, já se formaram em teologia, pessoas que já estudaram, estão com seus diplomas todos guardados, né? Estão com o seu ministério armazenado e não exercem. Então precisa desse equilíbrio emocional, né? Que esse emocional seja elevado. E eu costumo dizer, esse emocional e o cognitivo só entram em equilíbrio a partir do momento que nós adentramos com a espiritualidade. Que é como se ela tivesse, aqui assim ela puxasse os dois para o equilíbrio. É porque na verdade nós somos um todo, né? Um todo. Não somos só emocional, não só cognitivo. Precisamos planejar, organizarmos, né? Não adianta também ter emocional elevado. Aquelas pessoas que são imediatistas, respondem logo, fazem logo, querem investir logo, querem fazer e não planejam e organizam. Vão ter também um déficit, né? Então a espiritualidade, que não é a religiosidade, é a espiritualidade, que é o relacionamento direto com o pai, é que consegue nos trazer a consciência e o equilíbrio de ambos, né? Para que a insegurança e nem a força de vontade estejam atuantes. Amém. DDD21, Rio de Janeiro. Peço muito, preciso muito de ajuda, oração. Meu marido, senhor, de casa tem oito meses. Eu quero a minha família. Estou vendo o programa agora. Temos uma filha de oito anos, ok? Nós vamos orar, sim, aqui no final do programa e colocar a situação diante do senhor, pedindo que o senhor intervenha, né? Com o seu poder e graça sobre a sua vida, a vida da sua filha, né? E o seu esposo. Bom dia, pastores. Gostaria de fazer uma pergunta. Sou membro da igreja da Lagoinha, daqui de Teresópolis. Amém. Pelo que eu soube, já está todo vapor aí, né? Que bênção. Graças a Deus. Gostaria de fazer uma pergunta. É pecado eu pedir pensão para os meus filhos? Até porque eu nunca abandonei meus filhos. Eles que me abandonaram. Hoje eu me encontro com problema de saúde, sem salário, sem emprego e sem marido. Eu ouvi dizer que a lei diz que o filho tem que dar pensão para os pais. Isso é pecado, pastor? Muito obrigado pela resposta. Helena de Teresópolis. E aí, gente? É um direito, né? É um direito, né? Mas eu acho assim que buscar a justiça para ser assistida pelos filhos, eu não sei. É questão assim, é um direito, né? Aí eu acho que tem que pedir a direção de Deus. Se não tiver em condições nenhuma, talvez a pessoa está sem condições nenhuma, aí ela pode até recorrer para ser ajudada. Agora, ela poderia, antes disso, procurar uma forma de dialogar, seria o ideal. É com os filhos. Até para que eles possam fazer, desculpa, até para que eles possam fazer de, assim, com gratidão. Isso. Tranquilo. Com o coração grato por tudo aquilo que Deus fez através da vida da mãe a eles. Então, ou seja, e é um aspecto muito importante que a palavra do Senhor estabelece, que é a honra. É lógico. Então, filhos que honram os pais, a Bíblia diz que possam ir bem todos os dias das suas vidas. Então, por isso que eu digo assim, buscar a justiça, os tribunais humanos, né? Para que seja assistida, eu acho que, assim, tem que ser a última das últimas opções. Isso. Tenta mediar, né? Teria. Ou buscar alguém que possa fazer isso. É isso que eu estou falando, alguém para mediar. É isso, né? Na realidade, nós precisamos entender também o que Deus pretende ensiná-la com essa situação e aos filhos, né? Então, eu ia colocar justamente isso, que se encontrasse um mediador, né? Até mesmo lá na Lagoinha, né? Teresópolis, alguém que pudesse mediar e restaurasse esse relacionamento. Na realidade, eu entendo aqui, né? Por alto, é que a proposta de Deus para vocês é que vocês se restaurem. Não por finanças, mas por honra e por amor. Busque isso, né? Talvez seja, provavelmente seja a pura restauração, não só da senhora, mas também dos seus filhos. Exato. E aquela parte de baixo do SBR que eu disse, né? Que são as crenças e os valores, né? Todo comportamento vem regido por elas. Então, busque isso. Ela mandou aqui, pastor, já fiz de tudo isso que o senhor falou, só que eles viraram as costas para mim e nem falou mais comigo. Eu sei que é triste. Eu sei. Então, graças a Deus que tem uma igreja da Lagoinha aí. Então, eu creio que você pode buscar aí a ajuda do pastor, né? Se é que já foi estabelecido o pastor que vai ficar aí em Teresópolis da igreja, né? Para ele ser esse instrumento de Deus para poder mediar isso. Com certeza, se você procurar os seus filhos, vai talvez assim incitar mais ou distanciar mais. Então, você não é a pessoa indicada para isso. Então, busque alguém, né? O pastor da igreja para poder fazer essa mediação, tá bom? E poder ajudá-la nesse processo aí. Ok. Deixa eu ler mais um aqui, porque está chegando muita participação. Bom dia, pastores, a paz do senhor. Aqui é a Débora de Raposa, aqui em Minas Gerais. Sou da Igreja Unida. Adoro a Deus pela vida de vocês. Cristiano do CPA. É ele. Um abraço. É bênção. Vocês já estiveram na minha igreja. Eu lembro. Voltem sempre. Saudades. Que Deus abençoe. Obrigado. Um grande abraço para você também, viu, menina? Graças a Deus. Cristiano é bênção. Bom dia, pastor. Eu sou o Márcio, lá de São Félix do Xingu. Peço oração para o meu filho, que faz hemodiálise no Hospital Regional de Redenção, no Pará. O nome dele é Marcos Vinícius. Que Deus cure e liberte dessa enfermidade. Eu creio que Jesus está trabalhando na vida dele. Nós cremos também. Amém. Pela fé que isso vai ser transformado em nome de Jesus e vai ser curado. Olha, nós temos aqui duas colocações aqui. Primeiro, incapacidade de nos entregar. Segundo, bagagem emocional pesada. Então, nós temos incapacidade de nos entregar e depois a bagagem emocional pesada. Essa bagagem pode até incapacitar a pessoa, tá? A bagagem pode trazer isso. Por ele ter uma bagagem emocional pesada, pode incapacitar ele até de andar, né? A pesada que já diz, né? O peso não deixa ele andar, né? Então, essa questão emocional pode pesar muito e impedir a pessoa. Aí eu já acho que precisa de um tratamento, né? É uma área de cura para que a pessoa possa caminhar e seguir aí para vencer e não fugir da situação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho